No programa passado nós utilizamos um site fantástico, Overlay.uno, que permitia fazer GC animado, placar de futebol, GC para cultos, tudo ao vivo, animado e gratuito, que permitia até a operação de GC, a operação de caracteres no seu evento à distância, via internet. Muito legal. Aí eu prometi que iria no programa seguinte, que é esse aqui, mostrar como configura uma ilha de GC apenas utilizando aquele site, uma placa de captura ou um HyperDeck. Vamos ver como isso funciona. É muita informação e é muita dica aqui de OBS, de VMIX. Aliás, nós vamos mostrar tanto no OBS quanto no VMIX, tá certo? Então se você curtiu o assunto e ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ativa notificações que o conteúdo é legal e vem logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e conforme prometido, vamos mostrar no OBS, no VMIX, como é que funciona o site Overlay.uno. E a ideia aqui é mostrar como configura uma ilha de GC, como configura o seu OBS com uma placa de captura DeckLink ou o seu OBS com um HyperDeck. Olha, trouxe aqui um HyperDeck Studio HD Plus ou um HyperDeck ou uma placa de captura que te dê a opção de duas saídas. Então, DeckLink Duo pode ser um HyperDeck, também tem dois SDIs, porque o segredo do GC é aquilo, é fio e ki, ou seja, o recorte e o preenchimento. Sempre foi e sempre será assim um GC. Eu vou mostrar que o Atem tem como pegar fio e ki. O que o HyperDeck tem como mandar, fio e ki, que a DeckLink também tem. Então, nós vamos dar uma relembrada no site, na operação do site e em seguida vamos configurar, vamos configurar a nossa estação OBS ou VMIX para fazer GC ao vivo, de verdade. Vem comigo. Estamos aqui no site Uno. Vamos dar uma lembrada como que funcionava isso. Dentro do site há várias categorias, esporte, cultos, notícias. Então, eu vou pegar o mesmo, o exemplo parecido que eu fiz do último, que era esporte. E vamos procurar aqui um template de futebol. Muito template legal aqui. Vamos pegar esse aqui. Vou dar um Trial Overlay. E aqui você tem, olha, todo o controle, conforme nós mostramos no programa passado. Placar. Olha só que bonitinho. 1x0, 2x0. O tempo, primeira metade, quando eu dou um play aqui, ele estarta o placar aqui, o tempo, o relógio, dou pause. Aqui os nomes, os nomes. Olha só, vamos mudar os nomes aqui. Palmeiras e Barcelona. Pronto. Aqui eu tenho as cores, olha, cor do texto, vou colocar aqui para o verde. Tudo é customizável aqui. E aqui o mais legal, eu vou pegar aqui, olha, copiar a URL. E essa URL a gente manda para dentro do OBS. Vamos ver isso aqui. Muito bem. Dentro do OBS, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma URL aqui, um navegador. Então, ok. Aqui é importante, aqui eu vou colar a URL que eu copiei. E aqui, interessante colocar os padrões aqui, largura e altura, 1920x1080. Tá, ok. E já está aqui, olha, o nosso GC já está no OBS aqui, tá? Já está aqui no meu software do OBS. Olha que bacana. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu fizer lá, se reflete aqui automaticamente. Certo? Pois bem, então, isso aqui é o que nós mostramos, né? Agora, há algumas customizações do OBS. Vamos falar agora como a gente configura exatamente o OBS junto com o Atem Constellation, porque ele é todo SDI, né? Tem 10 entradas SDI, vai ficar mais fácil. E estou com o OBS utilizando aí, no caso, uma Declink Duo 2. Mas poderia ser o HyperDeck a mesma coisa, tá? O que a gente faz? Primeiro, vamos configurar o OBS. Há algumas customizações aqui no OBS. É interessante vir aqui, olha, configurações. Configurações de vídeo. Acercar aqui da sua resolução que você está trabalhando. Se é 4K, se é Full HD. Então, eu deixei aqui, olha, 1920x1080 nos dois. E o Frame Rate é muito importante. Também, ok? E no avançado, nas configurações avançadas, é muito, mas muito importante você colocar o formato de cor aqui como RGB, tá? Para que as cores sejam recortadas da forma correta, tá? Aplicar. Ok. Uma outra coisa importante é configurar as duas saídas para Fill e Key. Como é que elas são configuráveis? Aqui, olha, nas ferramentas, ele tem, independente de ser uma Declink ou uma Blackmagic, ele tem essa saída aqui, olha, o OBS, tem essa configuração aqui, olha, Declink Output. E aqui você vai colocar na resolução que você quer. Eu estou usando a Declink, duas saídas dela, a 3 e a 4, tá? A 3 e a 4. Configurei aqui para 1080p30, 1080p30. E vou dar um Start nas duas aqui, olha, tá? Isso já significa que ela já habilitou as duas saídas para eu mandar para o meu Atem aqui, Constellation. Eu vou mandar para as entradas 9 e 10. Vamos ver como é que fica isso no software do Atem. Aqui o software do Atem, eu vou configurar em Downstream Key, DSK, Downstream Key, vou abrir aqui. O meu Fill Source vai ser a câmera 9, a entrada 9. E o meu Key Source vai ser a 10, tá? Lembrando que eu já peguei a saída 3 e 4 da Declink e já espetei aqui na entrada 9 e 10 do Atem. Tá? Então, já configurei lá no OBS as duas saídas entrando aqui. Aí, a configuração disso, primeira coisa, não pode ter esse Pre-Multiply Key, não é muito interessante, tá? Você vai tirar e vai configurar o recorte aqui, olha, você vai configurar esse recorte aqui. Nos meus testes, eu coloquei aqui, olha, o Clip deu 14.6, aqui o Clip e o Gain a gente configura o recorte, 14.6 e de ganho 32.9, foi o que ficou o melhor recorte, tá? 32.9, muito bem. Agora é só acionar aqui, olha, o meu DSK, vamos ver o resultado disso. Vou pegar a saída do Atem aqui e vamos mostrar pra vocês o resultado. Muito bem, o resultado, passando aqui via DSK, ele atualiza, tá? Agora, o grande negócio aqui seria a possibilidade de você operar isso à distância, né? Então, eu estou no mesmo computador, mas aonde estivesse a URL, você faz toda a operação, Estou aqui no computador da operação, vou aumentar aqui o placar, ó. Aí, já saiu lá 1x0, mais um gol, 2x0. Agora, ó, vou dar um play, vou destartar o cronômetro aqui, é, tudo isso eu faço de uma URL, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós configuramos o computador com o OBS, é, mandando duas saídas, fio e key para o Atem Constellation, que poderia ser pra qualquer Atem, inclusive o Atem Mini, nem precisaria ser o SDI, qualquer Atem Mini. Se você ia separar exatamente, se fosse o Atem Mini HDMI, tinha que ter um conversor, né? Pra, pra, pra entrar, né? De SDI para HDMI, só isso. Se for o Atem SDI, ok. A mesma coisa, funcionaria da mesma maneira. Então, com, simplesmente, com uma Declink ou com um HyperDeck Studio HD+, eu tenho como fazer aí uma ilha de edição. E como seria no VMIX? No VMIX é exatamente a mesma coisa. Eu vou acrescentar uma URL no VMIX e ele vai aceitar esse placar do jeito que ele está. Vamos ver, no VMIX. No VMIX eu venho aqui em Adicionar Input, venho aqui em Web Browser e simplesmente dou um paste aqui na URL, dou um OK. Ele já vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Já apareceu aqui. Agora é só mandar como Overlay lá pra cima. Prontinho, ó. Mandei aqui pelo VMIX como Overlay. E aí, a mesma coisa. Tô agora dentro do VMIX. Eu posso operar. Aqui, ó. O time 2 aqui fez um gol, mas o Palmeiras fez mais dois. Prontinho. Olha só. Tudo vai de forma automática. Muito bem. Esse aqui foi. Foi, conforme prometido, como customizar aí uma ilha, né? Uma ilha de edição, uma ilha de GC, utilizando uma Deck Link ou utilizando o nosso HyperDeck Studio HD+. Então, é isso. Se você curtiu o assunto e ainda não se inscreveu no canal, fica o convite. Se inscrever no canal, ativar notificações, porque aqui o conteúdo é cada vez melhor. Continue ligado que tá vindo muito mais coisa bacana como essa pra vocês. Se inscrever no canal, ativar notificações.